Já discutimos várias vezes no canal sobre a moral vitoriana e como as relações carnais no casamento eram reservadas para a procriação. Isso levava os homens a buscar uma forma de escapar da repressão sexual que enfrentavam. De alguma forma, tais restrições influenciaram o surgimento de mais bordéis e o aumento da prostituição. A pobreza, a marcada diferença entre as classes sociais e a falta de oportunidades levaram as mulheres a se dedicarem a essa profissão. Na verdade, existiam três empregos que levavam as mulheres ao mundo da prostituição. Trabalhar em fábricas, como costureiras ou como empregadas domésticas. As mulheres trabalhavam 14 horas por dia nas fábricas, onde a maioria dos funcionários era composta por homens. E, frequentemente, seus horários de trabalho se estendiam até altas horas da noite. Infelizmente, muitas dessas mulheres foram vítimas de violações. Aquelas que trabalhavam como costureiras, embora não estivessem expostas aos homens como aquelas que trabalhavam nas linhas de montagem das fábricas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, bem menos que os homens. Por isso, muitas delas recorriam à prostituição como uma fonte adicional de renda para evitar a fome. Algumas das que trabalhavam como empregadas domésticas nas casas das classes média e alta eram seduzidas ou forçadas a manter relações sexuais com seus patrões. Devido à desigualdade em sua relação profissional e ao seu baixo status social, essas mulheres não tinham oportunidade de se manifestar. E, como sabemos, uma vez que perdiam sua virgindade, perdiam qualquer esperança de se casar. Também se sabe que muitos homens concordaram que suas esposas se prostituíssem para complementar a renda de seus lares. Outras mulheres optaram pelo caminho da prostituição por escolha própria, atraídas pelo bom pagamento e pelo pouco esforço. Ao contrário daquelas que trabalhavam longas horas nas fábricas, acreditavam na prostituição como uma renda complementar, além de poder decidir quanto tempo trabalhar e quantos clientes aceitar. Algumas mulheres iam bem longe na profissão, compravam casa e se relacionavam com membros da aristocracia, até mesmo se casando com seus benfeitores. Na Era Vitoriana, o termo prostituta era usado para se referir àquelas que ganhavam dinheiro mantendo relações sexuais, mas também era utilizado para se referir a mulheres que viviam com homens fora do casamento, as que tinham filhos ilegítimos ou aquelas que tinham relações com homens simplesmente por prazer e não por dinheiro. Dessa forma, qualquer mulher que não tivesse uma conduta sexual adequada era tida como prostituta. A demanda por mulheres que vendiam seus corpos era grande. Dizem que houve até 80 mil prostitutas durante a Era Vitoriana no Reino Unido, e em Paris, até o ano de 1899, existiam 180 bordéis. Nestes locais, a idade média das prostitutas variava entre 18 e 22 anos, mas algumas começaram aos 12 anos, ou até mesmo antes. A maioria dessas mulheres complementava sua renda diária com o dinheiro que podiam ganhar atendendo clientes ocasionalmente. Mas para muitas delas, isso era a principal fonte de renda. A forma mais comum de prostituição era percorrer as ruas e oferecer serviços. Oferecer esses serviços em público acarretava insegurança, violência, alcoolismo e assédio ou violência policial. Por esse motivo, algumas mulheres preferiam trabalhar em bordéis, acampamentos militares ou portos, oferecendo-se aos marinheiros e soldados. Uma das diferenças mais marcantes entre as prostitutas e outras mulheres da classe trabalhadora durante a época vitoriana era sua vestimenta. As prostitutas usavam vestidos feitos de materiais e cores chamativas que realçavam suas figuras, deixando de lado chales ou chapéus em público, algo comum para as mulheres direitas da época. As mulheres da vida soltavam seus cabelos e deixavam os ombros à mostra, o que era nessa época algo bastante sedutor e ousado. Entre as prostitutas, havia uma realidade de solidariedade mútua quando necessário. Se alguma delas fosse presa, outras conseguiam dinheiro para ajudá-la. No entanto, também ocorriam conflitos por territórios e pertences, sendo comum que as prostitutas mais velhas considerassem as mais jovens como uma ameaça. Isso podia resultar em brigas, roubos e até morte. Era bastante comum que os homens da alta sociedade vitoriana consultassem catálogos de prostitutas, onde suas idades, aparências físicas, tipos de personalidade e custos eram descritos. Dessa forma, um homem poderia decidir com quem teria relações sexuais com antecedência. Além disso, existiam guias que levavam grupos de homens para jogar, beber e se divertir com as mulheres nos bordéis. A maior preocupação em relação ao aumento da prostituição durante esta época foram as doenças sexualmente transmissíveis. Para o governo, não importava apenas que as prostitutas sofressem dessas doenças, mas sim que os membros do exército britânico se tornassem vítimas desse problema, pois era muito comum que se relacionassem com as prostitutas. Por esse motivo, o governo tomou medidas e aprovou a Lei das Doenças Contagiosas, permitindo que as autoridades detivessem qualquer mulher identificada como prostituta e a obrigassem a se submeter a um exame para identificar se ela estava saudável ou não. Durante a revisão, se alguma doença sexualmente transmissível fosse identificada, a prostituta seria detida em um hospital por um período específico para que a doença pudesse ser tratada ou, se possível, curada. Algumas pessoas concordaram com essas medidas, mas outras argumentaram que violavam os direitos morais das mulheres, pois muitas mulheres que não sofriam de doenças venéreas eram obrigadas a se submeter a tais revisões, como no caso das pertencentes à classe baixa, que frequentemente eram confundidas com prostitutas. Esta lei tentou proteger homens e mulheres, examinando apenas as mulheres a cada ano para garantir que estivessem livres de doenças contagiosas. Curiosamente, esses testes revelaram que as prostitutas eram mais higiênicas do que as mulheres que trabalhavam nas fábricas. Durante o século XIX, existiam os chamados reformatórios. Geralmente dirigidos por grupos religiosos, muitos consideravam que viver em um reformatório era pior do que estar na prisão. Essas instituições exigiam que as mulheres se reabilitassem por um período mínimo de dois anos, visando assegurar sua recuperação. Além disso, era requerido que elas demonstrassem profundo arrependimento por suas ações e um desejo sincero de buscar o perdão divino por seus pecados carnais. Durante sua permanência nos reformatórios, as mulheres eram despertadas às cinco da manhã, obrigadas a rezar quatro vezes ao dia, assistir a missas duas vezes, trabalhar arduamente e, antes das oito da noite, eram recolhidas novamente a seus quartos. Muitas aceitavam a nova realidade, mas a maioria não conseguia viver sob essas regras e abandonavam o lugar, voltando para as ruas. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a vida no século XIX, deixe seu like e se inscreva para não perder outros vídeos como esse. E não se esqueçam de comentar o que pensam sobre a prostituição na época vitoriana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto